Recebemos o que está abrado, o que está abrado, o que está abrado? Sim. O que é isso? . . . O que você não derrubou? Sim, o que você derrubou? Tem que ter certeza. Teste você vai ali ou vai ali? Você não perder! Mas você deve dar certo. Você deve ter certeza de que ele não se sentir. Tem que ver. Ele disse que o que você disse é que ela não foi.